Música Música Monte Serrá, centro de Santos Para chegar até o topo do morro você tem duas opções Pegar o bonde funicular ou enfrentar os 415 degraus dessa escadaria Hoje é dia de festa, é dia da Padroeira de Santos, a Nossa Senhora de Monte Serrá O programa Imagem mostra hoje essa festividade católica E eu, Darío Honório, enfrento com você a Via Cruces com muita fé Música Não foi bem milagre, foi cumprir aquilo que já estava nas escrituras Ele precisou de Nossa Senhora para que o seu filho Jesus Assumisse a natureza humana Através dela Esse foi o meu milagre, uma vontade de Deus Escolheu para ser mãe do filho de Jesus Cristo Que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo Existe o Deus Pai que é Espírito Porque Deus é o Espírito Santo que é Espírito Nunca ninguém viu o Pai Espírito Santo nós não vimos, mas nós sentimos Jesus Cristo que a gente falou com a gente, conversou, falou E viu Com todos nós Porque Nossa Senhora concordou em aceitá-lo Eu fui feito praticamente aqui Nesse magnífico prazer de ter Nossa Senhora ao nosso lado Então é um dia de festa De amor, de carinho E de compreensão para todos Representa muito Representa amor Fé Muita compaixão Acima de tudo Muita reflexão Que nós fazemos junto a ela Junto a Nossa Senhora Ela como padroeira da cidade Ela protege tanto os seus filhos E nós temos muito que retribuir sempre Não só no dia da Nossa Senhora Mas nós temos que estar sempre junto a ela Muito próximo dela Porque ela já fez tantos milagres Tantas bênçãos E com certeza nós temos que estar sempre retribuindo Com muitas orações Com muitas preces E muita solidariedade Nós temos feito um pouco, né? Mas precisamos fazer sempre mais ao próximo Fazer sempre o bem Afastar esse mal Atrair sempre muito amor para os nossos corações Acho que isso é a solução E isso é o que representa a Nossa Senhora do Monte Serra Para a minha família E para todos aqueles que eu tenho certeza São muito devotos dela Todas são iguais Nossa Senhora de Lourdes é uma invocação que tem na França Nossa Senhora do Monte Serrat É uma invocação que tem na Espanha E esta igrejinha aqui Veio com espanhóis para cá Porque isso é a Nossa Senhora do Monte Serrat Existe outra na Associação do Monte Serrat Aqui no estado de São Paulo E Tariri Se não me engano Os catibais também tem uma nação Também é a proteção Mas o principal título dela Do qual derivam todos os outros É Nossa Senhora Mãe de Deus Ela ajuda a proteção Para dar proteção para a Nossa Senhora Para a Nossa Cidade E a gente vem sempre Todo ano né Todo ano a gente vem Que vem cumprimentar É a Santa da Cidade A construção turística é muito bonita né Essa viagem de trenzinho né E as vezes Quanto turista vem na nossa cidade Até desconhece Né Esse trenzinho que sobe para o Monte Serrat É uma coisa tão bonita né Com certeza É muito mais fácil Vindo no bondinho Com todo medo que a gente tem A gente ainda vende bondinho A escadaria é muito difícil Principalmente no dia de hoje A gente deixa um tuteio agradável Vai-se no morro né Vai visitar a Santa Rezar um pouquinho E ao mesmo tempo É um passeio turístico né Vale a pena É uma atrativa a mais Com certeza Estamos no início das escadarias Do Monte Serrat Aqui nós encontramos O nicho de número 1 Onde Jesus Cristo Foi condenado à morte É onde cada cidadão Inicia a sua romaria Até o topo do morro Pela primeira vez Sabe quantos degraus a senhora vai enfrentar 400 e o Laurinho 415 Vai vencer o morro Lógico Até mais outra vez Nossa Muitos anos Desde que meus filhos eram pequenininhos Eu trazia ele em um braço Hoje são moços né Mas eu continuo o meu caminho Tem o costume de subir sempre? Sempre Todo ano Enquanto eu puder Tiver fôlego para subir Eu vou subir Vou buscar fé Inspiração E muita proteção Para o ano todo Vale a pena enfrentar Esses 415 degraus? Com certeza Um dia muito importante Para todos os moradores de Santos E muita gente que está longe Vem aqui buscar essa força E que tem fé em Deus E fé nas coisas boas Porque só a gente Acreditando no que é bom A gente chega lá A festa né A crença que nós temos Que ela nos ajuda A cada dia E nos dá proteção E eu preciso voltar Cheio de amor E de paz Para levar o ano todo Com a vida feliz Que a gente tem Graças a Deus Conhecidas em todo o mundo Já São 1832 Mas tem gente Tinha conseguido Mais de 2 mil Algumas meramente locais Só ali naquele canto Naquela redondeza Outras não Passaram pelo mundo Lourdes, Fátima, Aparecida Guadalupe Guadalajá E tem muitas Sempre fui bem recebido Por ela Tudo que eu pedi a ela Ela vai ao pai E ela me concede Tudo que eu pedi para ela Eu alcancei Com as minhas orações Todo mundo tem que seguir O caminho que Jesus falou E de pregar o evangelho A todas as nações Graças a Deus Não tenho que acramar Graças a Deus Nação Aparecida Eu louvo a ela Peço a ela E todo mundo Sai o caminho Que ela pediu Para todos nós Deve ser venerada A adoração somente A Deus na Santíssima Trindade O Pai, o Filho E o Espírito Santo Que Nossa Senhora Nasceu humana Ela não tem natureza divina Jesus Cristo Tinha uma natureza divina E humana Mas depois Nossa Senhora Pela assunção dela Foi divinizada A adoração A adoração você ajoelha Agradece A veneração você guarda Também você pode ajoelhar Rezar Mas guarda muito Aqui no coração Tendo ela como Mulher modelo Nossa Senhora É o modelo máximo De todas as mulheres A criatura mais perfeita Que Deus criou Porque Deus É uma criatura eterna Não tem princípio Nem tem fim Mas Nossa Senhora Ele criou Desde Desde todos os tempos Já tinha Já tinha em mente Tanto é aquele que existe Porque a preservou Do pecado original Por isso também Ela é diferente Ela tem essa diferenciação Música